Bom dia, manos. Agora são seis horas da manhã. Vou mostrar hoje um pouco do meu dia pra vocês. Vamos começar a correria. Então, galera. Um pouco de café. Uns copitinhos mágicos aqui. Já estamos indo lá, até lá. A academia abre às sete horas. Eu não curto muito comer nesse horário. Também teria que acordar muito cedo pra comer. E fazer, pelo menos fazer digestão antes de treinar. Não gosto de treinar com a barriga muito cheia de comida. Então, acho que eu vou ir treinar em jejum. E depois eu como um pouco do que eu preparei ontem. Preparei um franquinho. E um omelete. E segue a vinheta. É nóis. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui meus cachorros. ver se eles estão acordados. É, era pra assistir Náuzer, né? Mas olha como é que eles estão. Hein? Olha isso aqui. Que calhão mais curto. Fiquei raspando os pelos de vocês tudo, hein? Cadê os pelos? Que parece dois rasgos. Que que é isso, hein? Vira só. Até é isso, galera. Já tô meio atrasado. Vocês vão ver porquê. O caminho é longo até a entrada do condomínio que eu moro. Leva um tempinho até a entrada lá. Então, vamos nessa. Tão gurizada, esses vídeos aí. E aí foi só o caminho. Até a minha casa. Isso aí, eu vou passar no posto ali, botar uma gasolina que tá acabando. E daqui a pouquinho é nóis lá na academia. Feito, valeu, meu. Obrigado. Isso aí, agora é 6h57. Daqui a pouquinho ele tá abrindo, geralmente abre em ponto, 7 horas. Daqui a pouquinho é gurizada. É nóis. Então, gurizada, eu tô aqui na academia. Eles tão focando um pouco ali. Sobre... Um show feito com uns dançarinos ontem, fantasiado. A tiazinha é bem assenhada. Vê aí como é que tá o tape. Ai, é um velhão que eu morrer deles. Mas, de uma unha, pra eles falarem, porque a alimentação é uma unha. Igual, cara. Igual. Isso aí, vamos dar. O que tá, galera? Oi, gurizada. Tranquilo? Tá. Fome mais tatuado do Brasil. Isso aí é pro meu canal, dá um oi pro gurizada, né? Oi, galera. Falou. Muito frio. Então, galera, já começamos o treino de peito, como estamos fazendo, umas séries com 6 segundos de subida, outras com 6 segundos de descida. Vamos dar-lhe mais uma, então. E a nóis. Desce, 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 para, aí vai. Então, vem esse curso. Parou, vai. Vai, parou. Vai. Vai. Vai, puxa. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, quatro. Aí, gurizada, se liga, ó. O importante é não desequilibrar. Às vezes o apoio é tirado. Ficar com o tronco parado. Deixar o peito fazer força. Sempre com o peito estufado. Bora, filho. Bora. Controla, volta. Controla, volta. Estufa o peito. Vamos. Controla, volta. Estufa o peito. Isso. O cara tem que ter um pouco de consciência corporal também, porque senão o cara acaba pegando muito o ombro. Esse exercício. É, pessoal, assim, ó. Tudo que for, os exercícios que o Felipe tá fazendo é nível avançado. É, o Felipe tem bastante consciência corporal, ele consegue isolar bastante o músculo alto. É, que às vezes o pessoal acaba fazendo esse exercício, só que eu vejo que os caras fazem mais ombro do que o peito, né? Sem só ombro. Dependendo ali, né? Importante, assim, manter a balança do peito, a parte superior, assim, ó. Mantenha o peito estufado em todo o movimento. Controla a descida. A hora que for subir, tu vai sentir pegar mais superior. Não tem. Tá? Isso aí, vamos dar a aligurizada. Vai virar o dedão pra dentro. Tá aberto. O dedão. Peso diagonal. O dedão pra dentro. Descansou. Pega 20. 20? Mas acho que é bem, vocês vão. Não, vai com 20. Vai com 20 que eu fiz com 20. Vamos. Tem que vir. Mas é que, né, aquelas aplicações de dura no ombro. Tá deixando a parte direita. Como eu sei que vai ter muita gente copiando o treino do Felipe, você tem que entender uma coisa. Apesar da gente estar gravando, o Felipe não tá com o telefone, não tá mexendo no WhatsApp, não tá mexendo no Facebook, não tá mexendo nem nada. Então, pare com isso de levar o telefone. Isso hoje é porque eu tô gravando o meu telefone. Pare de usar o telefone durante o treino, diminuam, deixa num canto, vai lá, deu dois, três exercícios, vai lá e dá uma olhada se quiser, mas tenta não levar o telefone pro treino. Tá? O telefone atrapalha pra caralho. Atrapalha demais. O cara acha que descansou 30 segundos e já descansou 5 minutos. Pensa que na antiga ninguém tinha telefone, por isso que os caras eram o que eram. Era gigante, né? Na época doaram do jeito. Ele chegou a 10, vamos aumentar mais 5 quilinhos. para a segunda série. Galera, não esquece que eu tô em jejum, hein? Por isso é só fraqueza. Dá um minutinho agora, o Felipe vai fazer quantas ele aguentar. Eu vou ajudar ele com umas duas repetições, eu acho que ele vai chegar ali mais ou menos numa 6. Tá? E treinar em jejum também é... não é pra qualquer um, tá? É sair treinando em jejum aí. Vou falar, vou treinar em jejum. Vou botar peso pra caralho e vou treinar em jejum. Isso aí. Vai cair morto direto, vai já ir comendo o cachorro, né? Por isso aí, é foda de ir lá em jejum. Eu só vim porque eu sou preguiçoso e não preciso acordar mais cedo, tá ligado? Pra poder comer alguma coisa. Mais uma. Mais uma. Aí, cruzado, foi bem o que eu queria. O Felipe chegou nos 6 morrendo. Sem balançar, tenta manter o peito estufado. Isso. E isso. Bora. Mais uma e vamos pra paralelo. Aí, tá bom. Submáxima. Vamos pra paralelo. Pegando, Felipe? Meu Deus. Parada, pegando. Tá gigante, tá gigante. Isso aí. Bora. Bora. Controla um pouco mais esse talete. Isso. Controla um pouco mais. Tensão em todo o movimento. Isso. Vamos. Bora. Isso. Isso. Aí. Boa. Bora. Boa. Peito já era, Felipe? Peito já era. Pegou? Pegou pra caralho. Tá. Vamos pro tríceps. Bora. Bora. Deixa isso em baixo. Bora, bora, bora. Aí. Isso. Bora. É, pessoal. É mais ou menos isso. Tem parte do treino que realmente a gente utiliza bastante técnicas. Como o tríceps do Felipe tá mortinho já, a gente vai fazer um upset, talvez mais alguma coisa ali pra cabeça longa do tríceps e deu. Morreu o assunto ali. Já vai pegar. Já é pra ele se sentir amanhã o tríceps. Tentar manter o cotovelo mais fechado possível. Deixa quebrar bem o ônibus. Deixa descer bem, Felipe. Isso. Isso. Aí. Isso. Tá um brisada, como é que dá o shape, tá meio embaçado, fazendo lixo no fim de semana, hoje foi um treininho de preguiços, vamos nesse espelho aqui ver se, por hoje era menos isso. Então, mano, acabei de terminar o treino, tô atrasado pra caralho, tô saindo pra ir lá, vamos até loja, que já são nove horas, tá na hora de abrir o bagulho, deve ir aqui pertinho. Falou, meu? Falou, meu. E aí Vamos lá. É isso aí galera, chegamos aqui, vou preparar as coisas aqui pra abrir, tenho que cortar as placas na rua, fazer publicação no Face, fazer um bolo, check-in, um monte de coisa e daqui a pouquinho eu falo com vocês, é nóis. Então manos, tô aqui no meu local de trabalho já, trabalho aqui todos os dias no horário comercial. Tomar um whey com aveia pós-treme, ia fazer um mingau, mas esqueci a banana em casa, tinha pouca aveia também, então botei o restinho de aveia que tinha com whey pra tomar. Acabou, vou comer um omelete que eu fiz ontem, bom pra caralho, eu mostro pra vocês. Ô gurizada, olha esse arrombado que veio aqui na loja, na maior cara dura. Aí ó, chegou aí querendo aparecer no vídeo, pá. Mentira! Pá, que bichona. Quer saber o que come? Eu quero comer alguma por reina ou um caribão. Tem alguma coisa pra dizer ali pro pessoal que tu arregou, que tu ia ir nos bagulhos lá? Eu sempre arrego, né cara? Por que isso, meu? Não sei cara, tu deixa eu me avisar as coisas em cima da hora. Ah, tá louco. Na hora próxima agora, se tu me avisar com antecedência eu vou... Precisa de autorização da namorada, por isso tem que avisar um mês antes, tem que agendar. Ele quer ficar pagando de gatinho no Face, postando fotinha, sexy. Daí a namorada cortou os embalos. Então mano, já tá no meio da tarde aqui. Entendi um monte de gente, trabalhei. Agora tô dando uma olhada no canal aqui. Até tenho pra indicar pra vocês aqui uns vídeos. Pra quem não viu ainda, o desafio do futebol americano. Eu não sei se o pessoal não foi notificado ou o que, mas ele... Ficou bem legal o vídeo, se vocês quiserem assistir ali. Eu e o Guilherme dando porrada um no outro, ficou muito bom. Vídeo da minha evolução também, e esse aqui até que foi um pouquinho pra frente. Tem algumas coisas de receitas também no meu canal. Pra quem é novo aqui, meu nome é Felipe Anjos. Esse é um canal fitness. Era pra ser fitness, mas o pessoal só quer ver Dia do Lixo. Então, se o pessoal quer ver, vamos fazer. Vamos fazer as eleições lixo. Vamos, de repente, botar como um quadro do canal as eleições lixo, talvez todo sábado ou domingo. E aí, ó... Chegou os gatos. Chegou, chegou. Chegou a tua Miris aqui, ó. Não, não me filma. Olha isso. Hoje não. Não tem filme. Não quer mostrar pra gurizada? Não. Ah, só tu vai aparecer no meu vlog. Aí, ó. Dá um olho pra galera. E aí, gurizada? Dá um olho e faz... Faz pelo menos assim, ó, com um dedinho legal aí. Aí, ó, viu? Viram só a gurizada. A Miris tá no estabelecimento. Não ficou top o vídeo? Ficou ou não? Ficou muito zoeira. Sério? Muito sério. Tu viu que tem um cara me xingando, dizendo que eu sou uma arrombada de merda? Sério? Eu não vi. Que tri. Muita fude... Ele disse que eu sou um merda e eu tenho voz de viado. Cara, você faz. Tu faz voz cara de viado no vídeo. Ô, tri, porque eu quero pegar o seu braço de trouxe. Não, o rabo não é coisa de viado, pelo que eu saiba. Então, galera. Como eu tava falando antes da Tamirias vir aqui roubar minhas barrinhas. Esses vídeos aqui pra vocês verem. Do que eu tava falando mesmo? Ah, tá. Do canal. Que é um canal que a gente vai botar... Estamos pensando em fazer vídeos duas vezes por semana. Um seria o lixo no fim de semana, que vai ser lixo... Bem de louco. Um negócio bem loucão. E durante a semana um vídeo de treino e falando alguma coisa sobre dieta, talvez receitas. Tem vários quadros que a gente tá pensando pro canal. A gente só não quer ser muito repetitivo. Pra não ficar muito igual os outros vídeos que tem por aí. Igual o do resto do pessoal. Vamos tentar fazer alguma coisa diferenciada aqui no canal. Caralho, manos. Então, manos. Falta 15 minutinhos pra fechar aqui a loja. Vou ir pra Porto Alegre agora. Fecha 6 e meia. Tem que estar 7 e pouco ali em Porto Alegre. Vai ficar um tempo ali na farmácia. Pra meu pai poder sair. E é isso. Daqui a pouquinho eu tô indo lá. Tô indo pra farmácia. É questão de um toque pra chegar lá. Um, dois, três e... Então, galera. Já tô aqui na farmácia. Esse horário é... É menos movimentado um pouco. Então é mais tranquilo pra ficar aqui. Vai dar um movimentinho ali. Ali pelas 9 horas. Que tem... Do um lado tem uma pizzaria. E do outro lado tem um X. Um X muito foda. Gelson Lanches. O X deles é gigante. Se comer dois X. Ele vai... Sair de graça. Imagina? Mas... Eu tentei comer meio X. Já fiquei cheio. Sobrou ainda um pedacinho. Não comi direito hoje. Comi aquele frango lá que eu trouxe. Mas... Sobrou ainda um pouco. Comi aquele omelete também. E comi mais duas barrinhas. Crisp. Boa pra caralho. Comi de... De coco. O sabor é muito bom. Acho que talvez eu vá ver um filme ainda. Agora tá dando o Thor Ragnarok. Hoje é a inauguração. Esse filme deve ser muito foda. Então até daqui a pouquinho. Falou. Então galera. Acabei de chegar em casa. Olha só que horas são agora. Caralho. Eu fui ver o Thor. Thor Ragnarok. Muita fodeu filme. Muito foda. E eu vou ter que preparar minha comida agora. Porque... Amanhã tem que acordar cedo. Seis horinhas pra ir treinar. De novo. Mesmo ritmo. Amanhã o mesmo horário. Vou mostrar pra vocês aqui como é que eu preparo meu omelete. E é nóis. Eu vou poder descongelar. Eu vou poder descongelar o meu fang. O fang é que eu vou fazer o meu omelete também. O chefe. Vou fazer só um... Não dois bifes. Porque o resto eu faço comendo de noite pra comer. Pra hora que eu chegar. Tô muito cansado. Senão vai demorar mais pra descongelar e tal. Então vou fazer só esses dois bifes. Um omelete. E daí já tenho refeição pra metade do dia. Lembrando, gurizada. Eu tô comendo bem poucas calorias. Porque agora tá chegando o beirão, né? Então eu vou ficar mais seco. E aí, ó. Dá uma secadinha. Vamos ver se sai um pouco afim nessa pele. Como eu quero comer um pouquinho menos de gordura. Vou fazer... Eu vou fazer isso aí, ó. É só um pouco a queda de gordura. Mas não é, ó. Bem. E esse peda-puta ali aqui, ó Que arrombado, ele foi assim Olha, vou montar essa mesmo Aí, grudado E esse aqui que é o filha da puta Que deixa gente mal, caralho Comi um ovo assim, que tava colado Tempo atrás, quase morri Peguei uma salmonella, um negócio assim Tive que tomar antibiótico, fiquei todo errado Um pouco de farelo de ave Uma banana Não sei se você vai acessar se não É a mesma banana Então são duas bananas Adoçante Quando ficou consistência, ficou boa pra caralho Só tem que ficar aqui, vai ficar top Gigante Três peixes de forma Fazendo mais um dos bifes Dois bifes não é? Três peixes Não sei se vão ficando pronto Olha como é que é É assim que eu tenho de forma Então, galera Vocês acompanharam como é o meu dia Não é fácil Na correria desde as seis da manhã Até agora Já vai ser duas horas Vou ter que dormir até as seis de novo Ainda bem que essa correria é só três dias da semana Nos outros eu consigo ainda dormir um pouco mais Então, nos outros dias eu consigo render melhor no treino Tô só esperar ficar pronta A medida que eu tô fazendo ali Pra ir dormir Então, é isso por hoje Não esquece de se inscrever no canal Dá um like Deixar um comentário aí Se tiver qualquer dúvida É só comentar também No que precisar Eu tento ajudar vocês aí Na medida do possível Faço vídeos E se você tiver alguma sugestão de vídeo também Também posso tentar fazer E até a próxima Falou! E se você tiver alguma sugestão de vídeo também